Vai quanto mais você vive a canção Resolve essa história, se não por você, permanece por mim Abre o meu coração Filha Tenho uma notícia pra vocês Resolvi ampliar o programa dos temporários pra efetivar um de vocês Eu sonhava muito em ser estagiária lá Prazer, meu nome é João Paulo O que você faz? Eu canto É que eu não gosto de música Quem é que não gosta de música? São Paulo, prédio, cimento e confusão Você quer que eu vá contra o interesse dos clientes que estão pagando o escritório? Eu também quero raquear o sistema Mas sendo fiel a mim mesma Chegou na hora certa Podem até tentar controlar Podem até não nos entender Só que, ó, você vai ser o hit maker no fim Mas é pra gente não esquecer Que merece amor e poder Que merece poder amar Não se esquece, parei pra você Vai, quanto mais você vive a canção Que o mundo muda desse jeito Vai, quanto mais você pega a visão Que o mundo muda desse jeito E ainda dizem que eu tô É sempre igual Tchau 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 Tchau